Olá meu povo, estamos de volta com Monsterseed Então vamos tentar vencer um ranking mais alto para ver se o velho dá trabalho para a gente Sua vez, sua vez Vamos chamar ele Chama Morph E acho que o homem E acho que o homem é o simon de novo dessa vez ele vai atacar com dois monstros nossa, ele atacou o bicho antes do bicho acordar o xanomorfo não fez acordar não ah, desgraçado ah, desgraçado não havia necessidade para isso, é uma luta ah, desgraçado vai, Uni errou, trouxa mostra para essa cópia barata que a gente faz então, eu posso dar dois ataques e uma cura ou eu posso ir pelo lado, mas pelo lado eu vou arrancar mais dano mas aí só vai dar para dar um ataque só que de frente ele pode escapar do ataque, esse que é o problema só que eu acho que de lado, o ataque causa mais dano também só que esse ponto só dá para eu mudar de direção nossa, dá para chamar mais criaturas eu acho que é o melhor que pode fazer eu acho que é o mais importantes eu acho que eu acho que eu acho que eu só posso chamar 3 por vez toma, dá uma encarcada nele Ah não! Caramba! Eu não vou desistir O que é que é a foda dos rastros? O que é que está acontecendo? Não é? E aí, aí. pera ele já venceu um ranking D vamos ver se o velho aceita um ranking D como chefe da cidade eu derrotei todos os monstros de ranking embaixo na arena de batalha se for rápido nesse caso eu vou te dar um trabalho como prometi alguma coisa aconteceu um tempo atrás um mercador viajante mal que vendia monstros foi capturado por ladrões mal veio essa cidade e não podemos ignorar não ele veio dessa cidade e não podemos ignorar temos que fazer o que puder para ajudá-lo entretanto nossos oponentes são terríveis bandidos e não nós não somos um desafio para eles mais do que isso a fortaleza que eles construíram no monte de Baal é dita ser uma fortaleza impenetrável fortaleza? sim é chamado de fortaleza mas é do tamanho de um castelo normal e mal e mal está sendo mantido na fortaleza de Baal é isso aí é alguém que viu ele quando levaram ele lá não sabemos precisamente porque ele foi capturado mas parece que se tem alguma coisa a ver com o monster seed que ele estava vendendo ah por que iriam? porque é um novo tipo de monstro a gang deve ter capturado mal assim se pudesse descobrir onde a mina para essa nova semente eu sei que é perigoso mas você irá? sim você irá? grande grande essa é parte do pagamento do trabalho o resto será pago quando você salvar mal eu entendo bem a gente já tem bastante monstros venen nossa é um item que a gente pode usar para fazer novos monstros a gente já tem bastante monstros e eu tenho bastante item de cura então eu vou tentar ir com o que eu tenho agora como é que vai para sair da cidade? a fortaleza de Baal vamos ver como é que é até agora a gente só foi para a batalha normal que grande fortaleza eu escutei que era grande mas wow eles são chamados de ladrões mas eles não são um tipo de ladrões normais creio que seja cuidadoso parece como uma pintura religiosa quem pintaria isso eu imagino? eu penso se é caro parece como uma pintura religiosa quem pintaria isso eu imagino? eu penso se é caro é não é estranho é não é estranho o inimigo inicia o inimigo o inimigo E aí 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 Ah, mas aí não deu nada. Então, simplesmente eu... Agora você tá na minha lista negra, seu bosta. O que é? Ah, é o meu couro. Ah, é o meu couro. Ah, é o meu couro. Arranca bem mais se eu fizer isso. Olha lá, Xanomorph. Mostra essa porcaria. Caramba! Xanomorph tá meio bravo hoje. Pô, pô, pô. Ah, o Eni morreu. Então eu só posso avançar com as criaturas que estiverem vivas? Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Ah, faleceu. Então a gente precisa fazer mais criaturas, então... Não sei se eu continuo explorando ou só volto e faço mais criaturas e venho com um exército pra cá. Mas a gente vê isso aí no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!